Olá pessoal, tudo bem? Ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Deixa comentário aí no vídeo Gente, a dica de hoje é você como fazer um pastel Né? Por aí, sabe? Eu compro aquela massinha de vídeo do mercado pronta Coloco o recheio de sua preferência E vamos mão à obra, tá bom? Beijos e tchau! 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 Tchau!